Tal como o Miquel sugeriu, vão ter uma prova de pasta. Mas vocês, como aspirantes a Masterchef Junior de Portugal, têm que saber fazer a vossa própria pasta. Nunca fiz massa fresca, por isso estou nervosa. Mas hoje não vão cozinhar sozinhos. Sabem porquê? Olhem bem para os vossos CDs, para a cor desse laço. Quem tiver a mesma cor, é esse o vosso par. Eu vou cozinhar contigo! E não quero nada! É para você! Olha para você! Já deu para perceber como é que a flor não se dão lá muito bem. Eu não estou nem de perto feliz por estar com o Mérigo, porque eu não me dou bem com o Mérigo. E ir a discutir é horrível! Mas há mais um porvenor, meninos. Vão ter que cozinhar à vez. O que é que isto quer dizer? Enquanto um está a cozinhar, o outro está parado. E quando nós dissermos troca, ao som desta palavra, quem está a cozinhar para, quem está a parado vai cozinhar. E assim sucessivamente. Acho isto um bocado muito complicado, porque se estivéssemos os dois a cozinhar ao mesmo tempo, acho que era mais fácil e melhor. Têm uma hora para nos prepararem uma receita, no mínimo, deliciosa. Acho que sim. Nunca fiz massa fresca. Vai ser uma prova e peras.